Oi meus corações, pra quem é novo aqui no canal eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui Aqui a gente assiste juntos várias histórias de casal, né, porque a gente gosta desse romance todo Principalmente agora de série turca, né, que é o foco que o meu público mais gosta Então se você é novo aqui já seja bem-vindo e já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Para que você não possa perder nenhuma parte do casal que você goste de assistir, tá bom? E esse novo casal que eu tô trazendo pra vocês é um dos mais perdidos por vocês de todos os tempos, né Que sempre que eu lia, gente, eu achava que era Sun, Sunny e Khan Eu achava que era assim, tipo assim, essa pronúncia, né, mas é Jan Então assim, ai gente, é difícil, coisa turca é difícil, entendeu? Mas é da série O Pássaro Madrugador, que também é conhecido como A Sonhadora Espero que vocês gostem, gente, comentam o que você achou desse novo casal Comenta se você quer continuação, tá bom? E vamos assistir a parte 1 Eu acho que vocês vão gostar, né, que era o que vocês queriam, então vamos assistir Sonhar ajuda fugir um pouco das verdades amargas da vida Ai! Tá fazendo o quê? Fala logo, o que você quer? É leite? Eu vou pegar Não, não, a gente vai fazer uma visita Hoje a noite vai ser diferente, seremos de você e eu? E a minha mãe já sabe disso? Mas é claro Não sai daqui, tá legal? Deberde te disse que falou com a senhora E daí? Para de chamar o rapaz de Deberde, o nome dele é Musa Fé Eu disse pra você arrumar um emprego Mas eu tenho um emprego Trabalha na mercearia pra sempre Você vive no mundo da lua, meu Cadê o meu sapato? Quem fala disso agora mesmo? Estão se unindo pra cavar a minha cova, é isso? Por acaso você tem uma fila de pretendentes esperando no portão? O papai nunca vai concordar com isso Vamos lá! Deixou alguma coisa? Vem cá, me conta, o que foi? Primeiro lugar, ele é do nosso bairro Uma pessoa boa e bem educada Diz que manter a nossa palavra Estão fazendo isso porque eu trabalho na mercearia Eu vou arrumar um emprego melhor A minha família aprovou o casamento E eu casar com o Zé Berde Gente, mas essa mãe dela Será que é mãe de sangue mesmo? Porque tá parecendo mais uma madrasta Eu tô te dizendo o jeito que ela fala Não, eu tô achando que deve ser uma madrasta Porque se for mãe, eu vou te dizer Não parece mãe não Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Preciso me casar com o Zé Berde E se arrumar um emprego melhor Eu encontrei um emprego Vaga de faz tudo no escritório da Leila Não disse que éramos pobres coitados dentro de um escritório? Me aceita como funcionária, você é minha irmã? Que parar de agir como uma adolescente Tem uma reputação, pelo amor de Allah A sua irmã quer trabalhar, meu amor? E você tem uma boa reputação, né? Ajudá-la, não é verdade, Mephkber? Tá Satisfeitos? Olha o que vocês fizeram Eu te amo, querido Você é tão cinza, Leila Você não sabe o que é um trabalho sério, não é? E tenta não falar muita besteira Gosto muito de falar mesmo, tá? Vai ter que falar sim Se te fizerem uma pergunta, vê se fala direito O seu trabalho mais longo durou três semanas Valeu numa mercearia Sua família? Ele é um gatinho Por favor Ah, minha gente, agora eu entendi Eu acho que é mãe mesmo, né? Talvez ela só queria que ela descongestionasse Daquela vida que ela escolheu, né? Que foi trabalhar só na mercearia da família Meio que a mãe dela queria que ela trabalhasse em outros lugares Achasse outros horizontes E pra fazer isso, fez o que, minha gente? Ia fazer ela casar, né? Pra ela poder tomar a decisão Eu acho que ela não queria fazer ela casar Queria que ela tomasse a decisão que ela tomou De querer trabalhar Fora É minha filha Alô, senhora Emre, bom dia Evidencie todos os projetos, por favor Emre chamando Aceitaram ou não, Leila? Aceitaram, Sanemo, aceitaram Melhor publicitária do ano Está tentando roubar todos os nossos clientes Trabalho de caridade Por isso ela ganhou o prêmio Vai, me... Não, não, não A Evelyn fica sabendo das nossas campanhas E é assim que ela rouba nossas ideias Eu tô chegando, Emre Onde? Desculpe, eu atraso Feche a porta Eu gostaria de agradecer o senhor pela oportunidade O que você vai fazer aqui na empresa? Eu, você, a faz tudo Chef Eu sou uma irmã muito engraçada Escaninharem os anúncios do D-Bank Esse mês eles anunciaram em revistas de estilo de vida Tem uma memória fotográfica muito boa Você já viu essa revista? Tá, em que página? Quarenta e seis Acertou Trabalha no setor das revistas Agora sim Gente, do nada Ela já chegou sobrando de cargo Entendeu? Ela faz tudo Agora ela já tem um setor específico para trabalhar Não é a faz tudo Ela trabalha no setor específico Que é o da revista Entendeu? Já tá evoluindo Convidada para a festa de quarenta anos da empresa JJ, faça ela trabalhar feito um cachorro Como é que você conhece a Leila? Ah, ela é minha irmã O chefe Moore é o seu Aziz O Emre é responsável pela parte financeira Gullis A Gullis é a assistente do seu Aziz O Sr. John Ele é o astro Fotógrafo renomadíssimo e filho do seu Aziz Agora eu vou te explicar sobre as atividades A gente sentiu a sua falta Depois... Olha, aquele ali que é o Sr. John Onde ele foi? JJ JJ, pode vir comigo? Sim, senhora Tem que ir nessa Tem uma reunião agora Dica pra todos Um por um Pra confirmar o comparecimento Seria ótimo Se pudesse confirmar a presença Ah, então não vem Ninguém se importa mesmo Eu não quero nenhum erro Suas responsabilidades Vão aumentar O senhor vai ser chefe, seu Emre? Você será assistente do diretor-geral Ah, John Sente-se Eu não quero que vá embora Eu recebi uma proposta Eu vou percorrer campos de imigração A situação da empresa não é boa Eu não consegui encontrar esse espião Tem um espião, minha gente Que tudo que é campanha Tudo que é ideia Que a empresa cria Esse espião passa pra concorrência E essa concorrência acaba fazendo primeiro E acaba ganhando o título e a credibilidade Entendeu? Então o pai dele tá querendo achar esse espião Mas até agora nada nem encontrar O Emre trabalha aqui há anos Ele não vai conseguir fazer isso Se entregar-se a agência na sua mão Você multiplicaria os lucros Ele não tem essa habilidade Preciso da sua ajuda Eu vou pensar Primeiro vamos começar com uma prévia dos anúncios Preparei um lugar pra você e a Polly Lá em cima Pode ficar aqui também Ah, de jeito nenhum Então eu vou esperar lá fora Vanta, todo mundo já foi pra cerimônia Só falta a gente A gente arranja uma roupa decente pra você no caminho Eu tô exausta Você precisa aparecer Pra as pessoas se lembrarem de você Tá despedida Você vai se casar Eu tô indo Só o seu filho chegar Que já se esqueceu de mim Coloca o seu esboque, hein Precisa mesmo? Anda logo Você está ali Por que você tá aqui? Vai lá O que você está fazendo aqui? Todos do meio foram convidados Ao me difamar O senhor tirou de mim o meu namorado Melhor você ir embora O que você tá fazendo aqui? Quando eu tava longe Você era assistente Você é bem oportunista Vai, Linn, já chega Espero que se divirta No caso, minha gente Sabe quem é a concorrência? Essa mulher aí, gente Ela que recebe as informações do espião E uma coisa que você não sabe Ela é ex-namorada do irmão do Jan Então assim Meio que já tem uma ligação com o irmão dele, sabe? O setor D não é aqui? Ai, meu amor Desculpe, eu me atrasei Eu tô te achando Eu levantei a mão, olha aqui O que você tá fazendo? Desliga esse troço Mas você disse que amava Não, amo Todo mundo que veio pra esse evento Trabalha na agência Por que você tá querendo saber? Consigo achar Eu não sei se devo te contar O seu pai vai embora amanhã A verdade é que ele não vai viajar pro Mediterrâneo Ele tem um tratamento a fazer Ele tá com um quadro de inflamação no pulmão Você vai ficar sem ver ele por um tempo Mas calma Que isso tem cura, tá legal? Jan, aos poucos ele Começou a ter dificuldades pra respirar Agora eu preciso ligar pra minha secretária Tô sem previsão Mas também quem mandou esse homem Trocar de roupa tão rápido, minha gente Se tivesse com a mesma roupa Ela tinha reconhecido pelo sapato Porque ela só foi focar em ver o sapato do homem Tanem, vem cá Tá procurando alguém, amor? Ei, o meu pai vai embora amanhã cedo Eu vou te ver amanhã Você tem algum amigo na agência que tem barba? O que você arrumou dessa vez? Quem você beijou? Quando? Eu te ligo quando chegar em casa, tá? Tchau O que aconteceu, hein, Sanem? E você acha que eu vou te contar? Você é igualzinha à mamãe Eu sei que é outra maluquice sua Uma maluquice Decidi passar lá Você colocou a gente em perigo à toa Eu pulei a janela pra vir pra cá Não deu pra esperar Me fala logo Porque eu não vou aguentar esperar Fala Foi um acidente Não dá pra acompanhar você, sabia? Eu comecei a trabalhar na mesma agência que a minha irmã Eu entrei numa sala Ele me beijou E eu saí correndo de lá Era como se eu estivesse flutuando Tava muito escuro Eu só vi os sapatos dele Dá pra saber quem é pelo sapato? Ele era muito alto E ele tinha barba Ô, gente Ela já tá apaixonada Foi apaixonada Foi apaixonada A primeira vista não, né? Porque a primeira vista não foi Foi o primeiro beijo Porque ver não viu Pode ser um homem feio Pode ser o que foi Ainda bem que ele não é feio, né? A gente sabe isso Mas se fosse Ela já tá apaixonada Só pelo beijo Alô Apelido pra ele O que que pode pensar? Ele é um albatroz Quê? O que que é um albatroz, afinal? São aves muito lindas Tem asas enormes E são muito bonitas O que que foi, pai? Vamos até o jardim Fala, Sr. Rifat Eu quero fazer uma viagem de barco com o senhor Não posso deixar a agência Eu vou adiar essa viagem Oi, mãe Não serve pra esse trabalho Eu cuido dela até o senhor voltar Só promete que não vai voltar antes de três meses Vai me dar uma ajudinha aqui Tá limpando as janelas essa hora Porque a família do Muzafer vai vir essa noite A senhora me disse pra casar Vou arrumar um emprego Não vai se safar trabalhando por um dia Juntar e testar por um mês Eu vou abrir a loja Se você tem um emprego Não dá pra fazer as duas coisas Você é especial Sempre foi Não quero me casar com ele Dá um jeito nisso, por favor Gente, na minha cabeça Eu tava pensando Que paz é esse que ela tem Pelo amor de Deus Se eu botar ela pra casar com aquele maluco Que já era pra ver que o menino Não é bom do juízo, entendeu? É um castigo Uma coordenação pra uma filha Mas eu já vi que fizeram isso Pra fazer ela sair da zona de conforto E trabalhar em outro lugar Pensando no bem dela Eu já vim todo preparado pra cerimônia Vamos comer um docinho comigo? Não, não vamos Eu vou cuidar do setor financeiro E eu vou cuidar do setor criativo Você só fica aí todo preocupado Me dá isso aqui Me dá isso aqui Me dá isso aqui Gente, na minha cabeça eu fiquei pensando Como é que ela afirma que ele é uma coisa Se ela nem conhece Em algum momento ela conheceu ele Eu não sabia disso Mas não, ela tá falando Sobre ele Ela já tá julgando Sem conhecer, gente Só porque ele é Meio que vai ser o chefe E ela tá comparando ele Com todos os chefes Que ela conhece Ou que existe, entendeu? Ela já fez Tipo assim Uma característica dele Que eu acho que não é dele Não parece ser dele Entendeu? Aqui na empresa O espião que passa informações Das nossas campanhas E não estiver comigo Pode se retirar Tá É ela? Será? Quando começou a trabalhar aqui? Ontem Senta E as atividades financeiras De criação e de secretariado Serão separadas Cada um terá acesso Às informações do seu setor Trabalho tanto na área financeira Quanto no secretariado Alguém aqui usa algum computador Que não é da empresa? Eu Acredito que o senhor Tá suspeitando mesmo de mim Não consigo trabalhar sem ele Fica em casa por uns dias Ele nem imagina Minha gente Que o espião é quem? Nada mais e nada menos que O próprio irmão dele Gente Que sempre foi ganancioso Sempre quis tomar o lugar do pai E no fim Eu achei que foi bom Que o pai se afastou Mas quem ficou no lugar do pai Foi quem? Ele O irmão mais velho Gente, eu não sei se o nome dele é Jan Eu tô falando Esse nome tudo errado Entendeu? Mulher, se tu é nova aqui Se acostuma Porque pra eu me adaptar os nomes Demora uns 10 capítulos Entendeu? Mas a gente vai pegando Aos poucos Eles estão controlando todos os e-mails Não me demite Eu preciso desse emprego Olha, chefe Eu nem sei me expressar direito Obrigada Mas já chega, tá? Continua o trabalho Ele dispensou você? Não entendi Só por uns dias Por causa das novas medidas de segurança Voltem todas ao trabalho Mora, acha mesmo que o seu irmão Possa pensar que eu sou a espiã? Como é que alguém pode pensar Uma coisa dessas de você? Pra casa E eu prometo que vou resolver isso Eu preciso desse trabalho A Leila é minha assistente Eu não quero perder ela Ele quer me tirar a única pessoa Em quem eu confio O que eu posso fazer pra ajudar o senhor? Se a Leila for demitida Você também vai ser Eu preciso muito desse emprego Eu ouvi a sua conversa ao telefone Precisando de dinheiro, não é? Eu vou resolver tudo Não se preocupe 40 mil liras Equivale a um ano de trabalho Eu não posso aceitar Eu sei que tá difícil pra sua família Mas eu não vou decepcionar vocês Pode ficar tranquilo O irmão anda fazendo umas coisas estranhas Acho que esse espião é um pretexto Quero que faça tudo o que eu disser de agora em diante O senhor é uma boa pessoa Muito obrigada Ele chama mesmo A gente é uma pessoa que consegue identificar Se uma pessoa presta ou não Intuição, né? Ela tem uma péssima intuição Não é uma pessoa intuitiva Porque assim Ela achou que o quê? O outro que era bom era ruim Já começou a tirar conclusões precipitadas Esse aí que dá pra ver Que não vale nada Ela tá achando que é uma pessoa maravilhosa Dá seu celular Chama Meté Hoje eu fui demitida Ou eu pensei que tinha sido Não quero mais voltar pra casa, não O meu pai não pode saber que eu paguei a dívida dele, tá certo? Minha irmã não foi demitida O Zéberdet nem sequer existe Eles só tão tentando me assustar O seu paizinho nunca ia aceitar Eu vou me envenenar Bota sal no café dele Você já tá noiva Pela rote Coloca mais pimenta, anda Mais pimenta Estamos aqui pra pedir que autorize A sua filha a se casar Eu trabalho e é minha irmã, não Manda ela casar O que? Você foi demitida? Ele disse pra eu vir pra casa e descansar Estamos esperando a sua decisão, seu Nihat Fala pra ela, Nihat Vai, vai Vamos pensar muito bem sobre isso E depois damos a nossa resposta Diz logo que sim Meu filho, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu tenho certeza, minha gente Que eles não querem casar ela Com esse homem aí Ele meio que foi usado mesmo Pra fazer ela sair da zona de conforto Como eu tô dizendo pra vocês Porque não é possível não Não, não acho que é isso Ficar sem trabalhar é muito chato Essa noite foi uma loucura, né? Eu tô muito curiosa pra saber Como vai ser o seu casamento Isso ele desde a infância E eu nunca gostei dele Vocês dois combinam Sai fora Prometo que eu não vou morrer Antes de casar com você Ai, ele tá tão bonito hoje Pode levar as pastas das campanhas Onde fica a sua sala, Sr. John? É ali onde era do meu pai Onde as campanhas ficam arquivadas Não falar sério Eu fico impressionada Como a conexão dos dois é forte Minha gente, meio que Sei lá, uma química Não, quando esses dois ficarem juntos Minha gente, o negócio vai pegar fogo Porque não é possível Só de ficar perto assim Só de tocar na mão Você já sente E daqui Fora na tela É melhor deixar as pastas Como estão Tá sentindo a minha falta? Como é que estão as coisas aí? Pode acenar e me mandar de volta? Licença Ai, desculpa Vão trazer uma pasta pra mim Ela é vermelha, tá? Deixei ela junto com as outras pastas E levei pro seu John Meu irmão, vira aqueles documentos A Leila e você serão demitidos Ele vai perceber que a vermelha não tá mais lá Troca por outra vermelha Seu John, eu vim ajudar o senhor Faz uma cópia pra mim, por favor Eu não sei usar a copiadora Você pode pedir pra agulhas e ensinar O senhor vem comigo pra me ensinar a mexer É melhor do que ficar aqui Ótimo, então nesse caso Vamos lá Fechar a tampa Verificar se tem papel Até mais Obrigada Eu vou te dizer uma coisa O irmão dele escolheu a pior pessoa Nesse mundo pra trabalhar pra ele A mais atrapalhada que existe Ela Desse jeito Conseguiu pegar a pasta? Não, eu ainda não consegui Me avisa quando pegar Foi Vim aqui pra poder organizar as pastas pro senhor Vou levar pra casa Agora sim, não faltou nenhuma Boa noite Peguei a pasta errada Se acalma E corre lá pra casa Como é que eu fui me meter nessa situação? Tô numa reunião importante Vou dispensar as empregadas E você vai entrar pela janela Ai-chan chamando Eu tô na frente da casa daquele cara Que o pai foi embora Quando o pai, que era o chefão Foi embora O filho mais velho apareceu E eu e o filho mais novo Estamos contra ele Ele me deu um dinheiro E eu tô perdido Eu acho que você ficou abalado Por que que eu levei você no psicólogo? Minha irmã vai voltar pra empresa E eu preciso desse trabalho Gente, a coitada dela foi se meter Ela tem um atão de inocente Tão inocente Ao ponto de acreditar nesse homem Ela é muito inocente, né? Porque dá pra ver Porque ele não pega essa pasta Que desespero é esse por essa pasta? A pessoa já começaria a desconfiar, né? Não me dialar Eu devia ter escutado a minha mãe Quando eu digo pra vocês Que ela é atrapalhada Minha gente É nesse nível Não tinha como ela sair daí Sem ser vista Não tinha O Embre derramou café no paletó dele Mas eu acabei esquecendo uma coisa No bolso do paletó dele Uma coisa sua no bolso do paletó do Embre Será que eu posso procurar? Claro, vamos Vejamos Você tá noiva Por que essa cara de espanto? Porque isso é muito importante pra mim Eu tô noiva E o meu noivo que me deu esse anel Se o meu noivo soubesse disso Ele ia ficar arrasado Ai Que loucura Eu disse que tinha levado o seu paletó pra lavanderia E tinha acabado esquecendo uma coisa Esse anel custou uma fortuna Não viu nada Eu escondi Você pode ser mais clara, por favor? Eu tive que esconder Eu não vou conseguir fazer isso Não sei fazer nada direito Eu sou muito desastrada Agora que eu perco meu emprego O negócio é que não é o emprego Né, minha gente? É que ela tem medo De que se perder o emprego Vai ter que casar, né? Só que eu acho que não casar não, minha gente Acho que o pai dela Não ia fazer uma coisa dessa com ela não É só pra botar medo mesmo Pra ela conseguir um emprego Pra incentivar ela a trabalhar, sabe? Em outro lugar Mas é isso Só que a coitada, minha gente É que ponto chegou pra proteger um emprego Que ela nem queria na realidade É só pra fugir de um casamento Eu tô com fome Vai sentar Nossos filhos logo vão pra escola Oi, mãe Sanei E agora tem esse anel aqui Caramba Oi O que aconteceu com você? Se a gente se casar Nunca mais vai ter que trabalhar A gente não vai casar a Zé Bérdede Ela não quer se casar com você Ela se fazendo de difícil Como é que alguém se faz de difícil Por 20 anos? Isso não é verdade não, mãe Sua filha Sua filha que não tem jeito É assim eu, minha filha Sua filha é uma desastrada E sem uma coisa Olha como você fala com a minha filha Senão você vai se arrepender Contou se vocês poderiam nos visitar Mas por acaso eu prometi alguma coisa Por que ele não sai do pé dela? Agora sua mão daqui Mozafer Leva sua mãe pra casa Ele já estava apaixonado pela moça Do beijo no escuro E agora minha gente Ele sentiu o mesmo cheiro Da moça do beijo no escuro Nela Então assim A gente sabe que é a mesma pessoa Mas será que ele já está começando a desconfiar Que é a mesma pessoa? Aí eu espero que desconfie logo Que descubra logo E você deu a chave de casa Pra uma garota que você nem conhece Ela me ligou chorando Disse que esqueceu uma coisa importante O anel O Isan me ligou Ele quer uma campanha Pra uma companhia aérea Sigil Temos que ser cautelosos Talvez o verdadeiro amor Aquele que sentimos por alguém Que ainda não conhecemos Estou demitida? O senhor veio aqui Só pra poder me falar isso Não vou demitir você Mas faço o que eu te mandar O meu irmão está preparando uma campanha Leva ela pra mim Pega de volta Sanema Alguém pode ver Coloca no seu dedo E ela não tira da cabeça A minha gente é esse homem de barba Porque assim é muito difícil Descobrir só pela barba Não tem como Tem muita gente com barba na empresa Fica difícil mesmo Aproveita e tira uma foto minha De uniforme de comissário Sanema Foi de ontem? Vai doer Eu tenho um monte de cicatriz Você tá viva é um milagre então Tá novinha em folha O que é isso? É só uma lista de homens com barba Que estavam na festa Eu tava na festa Naquela noite Pode me devolver agora Eu esqueci de colocar Os pais ainda não sabem Que eu tô noiva Você saiu correndo daquele jeito ontem Eu tava com medo Quando eu era criança Eu roubava os varais Isso não faz o menor sentido Às vezes eu não faço sentido Eu tô demitida? Não Bom meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Se você quer continuação Comenta o que eu quero saber Qual a opinião Se tu tá gostando Se tu gostou Desse casal E é isso Tchau tchau Até as próximas partes Tchau Tchau Tchau